Alguém pode perguntar, tá bom, Gleiber, legal, mas qual é a legislação que permite o investigador de uso capião? Onde está a base legal? Porque eu percurei, professor, e não achei. É, realmente, você que não é dado direito, fique tranquilo, porque realmente a gente tem que fazer uma análise, gente, sistemática de toda a legislação. Eu já provei para vocês, no início desta aula, que é totalmente possível você encontrar pessoas sendo chamadas para esta área, tá, sendo chamadas para esta área. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu agora tenho que achar a legislação que me corresponde exatamente a esse direito. Então vamos lá, o que eu separei aqui para vocês. Primeiro, o Código de Processo Civil, que é o mesmo do perito grafotécnico, né. É, aqui o artigo 373, inciso 1º, e ele fala aqui, eu deixei em vermelho, exatamente aqui o aspecto da lei, e explico. Isso implica a necessidade de uma investigação para obter informações e documentos necessários para a elaboração desses documentos. Então veja, o que o juiz pede, né, o que a lei exige, o juiz pede, no artigo 373, inciso 1º, a planta imemorial descritivo assinado por sinal legalmente habilitado, com a prova de anotação de responsabilidade do respectivo conselho. Olha aí, gente, planta imemorial, perfeito? Evidentemente, nós temos que saber que nós precisamos de uma visita no local para poder ter acesso, evidentemente, àquele imóvel. Então esse é o primeiro passo. E principalmente lá, e pelos confrontantes, quem é que pode ver isso? Os vizinhos. É o investigador de uso campeão, tá? E não somente engenheiro. O engenheiro, ele faz a avaliação, como também o corretor de imóvel, com o avaliador. Mas essa investigação, feita por qualquer pessoa que o juiz assina o nomeio.